Bem te avisei meu amor A promessa ficaste numa pra mim A pedaço onde é que eu tinha a cabeça Embora tenha jurado discreta permanecer Já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dei pelo que aconteceu Mas mais veloz ou mais esperta Só te viram de raspão A vergonha passei Está aí, marido Rosário Pedrana, está aí Bem te avisei meu amor que não podia dar certo e era coisa de evitar Como eu devia supor Que com gente ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não Fizeste o beicinho E como numa promessa Ficaste numa pra mim A pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha a cabeça Quando te disse que sim Embora tenha jurado discreta permanecer Já que não estávamos sós Ouvindo na sala ao lado teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem daí pluguei contos eu Mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão São todos iguais A vergonha passei Aí eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão A vergonha passei Aí eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão A vergonha passei Aí eu Diante da porta aberta E até a porta aberta Emerson A vergonha passei A vergonha passei Emerson 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 Obrigado.